Hummm, banha o mapa. Inferno? Banha o Inferno. Inferno é o Inferno. Mirage. Banha o mapa de merda. Eu acho que a gente tá caindo no bait desse cara, hein? Porque parece que se aquele gráfico mostra bem o adversário, joga bem Mirage. Ah, e todo mundo joga Mirage, né? É. É o mais clássico, né, cara? Sim. Mirage é o Dust2 do século XXII. O problema de tu jogar Mirage é que tem um problema. Todo mundo já sabe esse ponto. Todo mundo já sabe jogar Mirage. É, é muito cheat. É a Dust2 aqui. É, virou a Dust2 essa porra. Mirage não era mapa tão popular assim, não. Meu Deus, meu Deus, acho que é uma lenda. Acho que é uma lenda. Cadê o cara dos HS aí? Ó, o comunista vegano. Achamos a lenda. É o comunista vegano aí, ó. Comunista vegano. No... No... No BF a gente dizia a legenda. No legend. Mas todo comunista vegano é vegano. Nem todos. Ai, caralho. Cara, se tem uma coisa que eu não consigo usar nesse jogo aqui é sniper, velho. É o que? É o que? É o Sniper. O melhor jogo para usar Sniper esse jogo. Tô achando que minha ciência tá mudando como o jogo, hein. Vitória é 160. Eee, já peguei a bomba já lá. Derrote 400, velho. Qual é a melhor pistola? É a P250? É a... É a... 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 Pra eles é... Ou é a Desert Eagle? É mais forte, velho. Não, a Desert é mais forte, mas é ruim de... De jogar com ela. Eu aprendi a jogar. Ok, vamo pra pau lado. Vamo... Meio. Mata o cara do meio, mata o cara do meio. É, mata o cara do meio. Vou vangar então aqui atrás das costas aqui. Alguém. Tomou tiro. Flash e liga. Tem liga. Foi, foi, foi. Entra a liga, entra a liga. Entra a liga. L, L, L. L tem, L tem. Ralfado, hein. Nossa, tomei só uma. Morri pro Cebola. Ai, tem a costa, tem costa, tem costa. Tem costa ali na A. É o Cebola, tá vindo na A. Ai, boa. Valeu. Faz aqui. Ah, eu não sabia disso aqui, meu. É. Isso? É? Tu clica duas vezes é... Pegar só uma flash. Ixi. Vou smocar a CT. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos smocar a CT. Tu clica duas vezes é perigo, uma vez é localização. Nossa. CT tá smokado aí. Ixi. Fechei. Bora entrar por cima. Bora entrar, bora entrar. Vem cá. Tá sanduíche. Vem, cabecinha. Vai. Vai, pô. É o palácio, palácio, palácio. Palácio sanduíche. Não entendi, velho. Nossa, vem cá. Atirei nos dois, velho. Dei dano nos dois. Ah, caralho. Vai se fuder, velho. Que susto que eu levei desse, filha da puta. Ô, o Fênix falou, vou subir por cima. Aí ele não foi. Eu não tenho nada. Não, velho. Eu peguei o caminho errado ali, velho. Ô, dei 91 em um e 86 no outro. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo pra gravar ali. Vai no shield. Vai no shield que eu faço. Eu vou fazer a smoke mercado. Tá fazendo a smoke mercado? Eu faço a outra. Vai no shield até a ponta lá. Volta lá. Vamo? Vamo. 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 Vamo ver. Caralho, quem que fez smoke? O cara smokeou todo o tapete. Caralho Caralho Mercado tem Mercado tem Ralfado Tem dois pelo menos A smoke do Apple Air Caralho Tem espurro Tapete 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 Ralfado Último tapete Desceu 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 Ai caralho quase peguei um Fiz muito gravado Fiz nada puta que pariu O Filiacato tocou quantos smoke ali no tapete umas quatro Eu fiz duas Eu é que tava pegando fogo ali Eu smokei uma Não eu fiz duas eu acho que eu fiz uma Que eu peguei do cara que morreu Ah mas ficou bem Esmocado Tem um flash melhor que eu vou pescar Mercado de novo Meio Não entra na frente Passou Passou Paguei Ah não peguei Peguei Ah Dois Mocamos igual Onde eu to pingando tem cara Ó Qual ele é um lugar ai pra entrar po Vai entrar ele vai Passou 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 Dois 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 Vai entrar Não pode ficar saindo bem Ligação Liga Beleza Porra Tem que te chamar tanto Ela desceu aqui É É Iniciativa ai Você não pode ter medo da cara não Ah filha ta Na direita Direita Meio 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 Achei que tava meio O cara tava lá em cima De certa forma ele ta pro meio Eu fiquei meio preso ali no janelão que tinha um monte de gente tentando me matar ali embaixo vei Eu to sem spawn pro meio em Eu to com spawn pra B Ah vamo pegar B Vamo pegar meio ali de novo Alguém faz a flash pra mim só Ou tira a carga que eu vou flechar Ah Ficou bem no freio de porra Meio Tem meio Peguei Tá ligação ligação Meio Puxou Ah Puta que pariu Tem gente de costas ai Rafael Passou pelo rato aqui em cima Boa Boa Esse dano é bomba né gente Ficou lá na base A gente tem bomba 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 É É faz sentido Eu acho que tem CA hein Pode ser Vamo lá Vamos dar uma variada Tá bom Alguém vai pra laço comigo Alguém vai pra laço comigo Alguém bomba pra mim Bomba pra mim Ficou uma granada ali Vamos bangar ai gente Banguei Abre devagar que sempre tem um cara aí rushado Vai Vi Vamo em cima Sanduíche 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 Nof Capoecei essa Ganhou Essa é o cabeceei. O cara te deu um HS com uma granada. Vai, Léo. Sem medo, Léo. Vai, Léo. Tem nada perdido, Léo. Olha onde o cara tava, velho. O cara te deu um HS com uma granada, velho. Vocês viram? Caralho, muito bom. Pronto, sem spawn, mas eu vou pegar meio de novo aquele meio. Fala o cabeceou, a galera. Cristiano Ronaldo. Tem que cuidar que tem um ficando rushado na liga ali, velho. Ah, peguei a Deagle aqui, velho. Sem jorca isso aqui, velho. Quer drop? Oi, Gustavo. Gustavo. Chega aqui, drop aqui, velho. Meio. Janelão. Ah, velho. Tem que abrir junto, mano. Eu tava fazendo drop ali, gente. Foi mal. Tem um na ligação. Peguei o meio, na rua. Tem outro, tem outro, tem outro. Ah, isso eu não vi. Foi mal. Fica escondido aí, Léo. Fica escondido. Os caras tão espremendo a gente na base. Ô, Léo, quando tu começar a atirar, tu vai baixando a mira. Vai segurar o recoil? É, tem AK aí do lado. Tem um AK aí do teu lado aí, cara. Recarrega. Vamos lá, três contra um, pô. Nossa, eu pulei, velho. Cês não querem girar B? Eu acho que esse cara tá B. Ele tá B, né? Se bem que o VNK entrou lá. O VNK tá na A. Ele tá livre lá, hein. Cuida do CT, hein. Ah, velho. Não acredito. Segura, segura teu cara larga a bomba. Isso. Tem que apertar aí, hein. Esconde aí embaixo, esconde aí embaixo. Aí fica quietinho. Acho que ele vai guardar. Não vai ter... Coragem, não. Tem sim. É tudo que tá no CT aí? É. Onde vai guardar? Sobe pra lá, sei lá. Já esconde pra lá. Ah, tá meio. Jalps. Meio. Vaz daí, vaz daí, Léo. Vaz daí, tu vai morrer, pô. Corre. Pega a faquinha, corre. Puxa a faca. Ah, mano. Mas até onde que vai essa bomba aí? Caralho. Não, não vai muito. Não vai muito pro cara tá aí. A bomba vai até a nossa check-iners do BF. Porra, tô vendo. Até aqui não dá dano, ó. Até onde? Vamos entrar B. Ah, aqui? Tá, beleza. Vamos entrar B. Vai meio, Rafael. Vai meio, vai meio. Vai meio. Meio? É. Quer uma flecha aí? Alp e janelão. Flecha aí. Ah, filho da puta, cara. Tá aí embaixo. Tá na ligação, ligação. Alp e janelão e ligação. Tá com a mola tua vez. Tá janelão. Tá no meio da smoke. Boa. Mentira que tu tô passando. Tá aí no meio da smoke aí. Ah, puta que o pariu, velho. Não me aplique. Tu nem viu onde é que tu tocou essa molotov. Ligação. Eu cheguei pro parada só. Acho que foi da cara na janelão. Eu acho. Ó, Danilo. Tem um na B aí, cara. Não sei se ele já morreu. Janelão, janelão. Não tem fosur. Não tem fosur. Janelão e liga, 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 liga. Liga, liga. Liga, liga. Matou. Tá liga, liga. Liga, liga. Liga, liga, liga. Vai cair, hein? Não, porque você caiu ali e matou o cara, pô. Não é perigão. Tem necessidade disso aqui ou não? Ou é só pra sombra? O quê? Isso aqui. E A ou B? O spawn tá pra o A, hein? Vai, vai. Vai que eu vou fazer o que eu fiz aqui. Ah, tô sem flash, mano. Ah, um e meio. Dois e meio. Dois janelão. Dois janelão. Dois pro lado do janelão. Taca o molotov e taca tudo pro lado. Ah, mano. Tá a cabecinha. Cabecinha não é L. Ralfado ali no L. No L não, na liga. Clutch aqui. Clutch aqui. Não. Tô fazendo o quê? Tentar dar a volta. No cap cut? Acho que sim. Cap cut não dá pra dar. Quando é template, é assim. Ah, não. Tu clica. Tu tá criando. Tu clica ali. Na... 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 Ah, porra! Eu tava... Ralfado ali no meio. Decadência do editor de vídeo. O editor de tiktok aí, ó. Não é eu, não. Relaxa. Tá porque o pessoal tá uma pilha, né? Com esse negócio de vídeo horizontal aí. Eu tenho. Vou pegar aqui agora ultimamente, né? Vocês não tão decidindo onde é que vocês vão ir. Não tem dinheiro pra nada aqui, cara. Eu vou atimar mansão aqui. Não, errei a bang, porra. Puxa os caras pra aí. Cabecinha. Cabecinha tem. Tá aí, porra. Cima, em cima. Cabe. Puta que pariu. Tá tudo na área, ó. L e cabecinha. L e cabecinha. Quer dizer, jungle e cabecinha. Jungle e cabecinha. Tá melado ou não? Sim, tá melado. Ó, o cara pulou por cima de... Jungle, o último. Virou pro B. Droga. Puta, bem na hora que tava trocando de armas. Bem na hora. Fechou, fechou, fechou. Addy. Boa! Vocês anotaram aí como é que você joga um Clutch? Não! Bomba, filha da mãe. Ah, cara. Essa bomba aí tá muito... Tá trolando, né, mano? Não planta. Quando o planta explode, acaba com o tempo acabado já. É que agora tem um delayzinho ali, mano. Nada a ver. Não, meu B. O meu C.S. travou. Eita, eita. Eita, pede pausa aí? Não, ele vai... Eita, pede pausa. É, ele pausa automático. Relaxa. Travou tudo. Depois que explodiu, travou tudo. É a bomba, rapaz. Porra! Peraí. Dá pra voltar? Dá. Abriu o jogo de novo aí, reconecta. Tem no palácio aqui, gente. Tem palácio. O palácio morreu aqui? Não. L, L, Jungle e Palácio. Peguei um B. Jungle. Mano, onde que tá essa bomba? Jungle, Jungle, Jungle. Meio. Peguei outro B. É, tá indo L. O último tá lá no meio. Que vai lá pro L. L? L. É. L ou tapete. CT. CT? Sim. Jungle ou CT, SPA. Ah, arena bomb. Ah, tá de brincadeira. Não, 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 não. Tá de brincadeira. Ah, filho da puta vai dar tempo de desarmar essa porra. Dá tempo de suave. É, não precisa olhar lá na cara, velho. Não sei, eles não podem ser iguais aos Mensheviks não, pô. Perderam pra estar ali. É, piada histórica. Não, eu não entendi. Não ouvi. Ah, que foi o comunista que ganhou ali, caralho. Entendeu? Comunista. Da briga dos Mensheviks com os Bolsheviks. É, eu tô sem como comprar. Hum. O pior que isso é essa, não aceito nem um vídeo assim, né, velho? Mastercast. É V, né? Não, é G. G. Mais um? Não, o dono dele pegou. Drop aí, Doni. V, tu dropa pra terceira pessoa. Igual na GTA. E ó, que o fove do GTA pra primeira pessoa é muito bom, velho. Tava jogando um dia disso. Puxou muito de outro, velho da puta. Sai fora. Puta que pariu. Nossa. Tem um rushando meio, velho. Vem, encosta a nossa, eu acho. Peguei. Fica comigo aí que tu tá melhor de arma. Tá rushando aí, Léo, cuidado. Aham. Não entraram ainda. Eu tô no ar. Aqui no xadrez. Cabecinho. Nossa. Aonde vem, cara? Cabecinho. Cabecinho e bolso. Ah, filho da puta. Tiago também tá indo. Vixi. Tem dois ali no cabecinho, mano. Vai no shield, Léo. Vai no shield, vai no shield. Tá tudo na tua esquerda, hein. O shift não faz barulho. Ah, caralho. Eu... Vai trocar um round agora? Ah, eu tô lá. Sim. Tô bem, então. Oh, que porra é essa? Eu tô perdendo 431 pontos. Liguei, não sei. É a vida? É foda. Você vai jogar de USP ou... Alguém vai jogar de USP? Eu vou. Por quê? Quer trocar? É. Troca aí. Eu tenho que trocar essa USP. Eu joguei minha bomba pro Tito. Tem meio. Carroça. Vou ver tapete ali. Tapete, tapete, tapete. Passou. O tapete já foi. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem meio, viu? Tem meio. Eu tinha carroça, hein? Vocês podem virar a qualquer momento, pô. Tem dois tapetes, dois tapetes, dois tapetes. Tem dois tapetes. Tem mais meio. Mais meio. Tem mais meio, não. Tô meio, dando bombe, dando bombe. Ah, essa USP só funciona com os caras, velho. Tem tapete, única. Ah, meu Deus, velho. Tapete bombe. Pô, realmente, velho. Não tá pegando bom. Tô no peito do cara, no HHS. É quinho, hein? Ô, Leo, tu que tá indo B comigo? Ah, sim. Pega o Molotov. Espera a minha Molotov dissipar e eu digo pra ti arremessar a tua. Banguei em meio. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Molotov agora. Agora, agora, agora. Lá no tapete ali. Não, tem Molotov lá dentro. Não, aqui na ponta. Boa, bomba tá aqui no... Bomba tá aqui no... Esse último tá meado, esse último tá meado, esse último tá meado, o último. Ok, amor. Routine ele, gente. Tá meio o último. Juntando ele. Juntando ele. Bomba tá aqui, mano. Bomba tá aqui. Tá meio, 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 meio. Boa. Boa. Boa, esse aqui tá briga de... Que coisa, pau a pau. É. Briga de traveco. Briga de traveco, eu não tinha lembrado o nome do bagulho. Deixa pra lá. Pra lá. Virei, budei. Caramba. Caramba, claro. Pelo menos dois do time, sempre que tiver dinheiro, compra em defuse, viu? Pô, é verdade, eu não esqueci de comprar essa bosta. Ah, também não comprei. Tem meio, tem meio. Tem meio, acho que eles foram pro Ed, viu? L, tá subindo aí. É, um caverna, um caverna. Peguei um mansão aqui. Ah, tem mais um, entrando no B. L, subiu uma as colas, subiu uma as colas. Porra, quem é que botou com o seu molotov, velho? Pô, você tava bem longe dela na hora que o molotov veio, Rafael. Foi mal. Por isso que eu nem avisei, mano. Eu não sabia que você ia correr. Moscou, Moscou. Peguei. Moscou tem um. B. Tapete aqui. O cara não tinha arma, velho. O dois? Peguei um, B. Ah, ele tá lá no... Onde é o jungle, o jungle. Tá na A. É o bomb. Boste. Cadê a bomba? Tá no A. Acho que só tem mais um. Vai pelo CT, Daniel. Uhum. Aí o cara tá de AWP, né, mano? Não, ele tá de MAC-10. Deve ter pegado AK agora. Voltou pra caverna. Esse não tá escondido debaixo das caixas, ali. Defuse aí, defuse aí, defuse aí. Defuse aí. Mansão. Deu tempo, deu tempo. Deu tempo? Deu tempo, então. Ah, cara, meu CS travou de novo, velho. Ele tá com defuse. A única pessoa lúcida do time aí. Tá com defuse. Ó, dá um pause aí. Pause aí. Não, agora não adianta. Já vai começar. Não, pô. Dá pra pedir agora. Dá? Dá, dá. Aí, ó. Pausa, 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 pausa. Não, já pediu pausa. Pausa técnica de equipe contra o Nielo. Rafael, volta pro CS2. Você tá no gol ainda. Que merda, que esse jogo tá travando toda hora. Vou pro CS2 aí, ó. Ô, meu CS continua com o bug do Avatar e das miras, velho. Isso me incomoda de um tanto. Tá com dois metros e azul? Hã? Eu não entendi a pergunta. Tá com dois metros e azul. Como assim? Não, não. O meu é... O bug do Avatar, ele é... Mostra os Avatar padrão do jogo. E não mostra os Avatar dos caras. E a mira, tipo assim, ele tá configurado pra mostrar a mira do cara. Quando eu tô na câmera do cara. Ele não muda, ficou só na minha. De vez em quando acontece isso. Isso de certinho. Mas não é o caso. Coloca pra... Coloca pra... É... Comerificar os arquivos, velho. Puta, não peguei o Molotov. Dá uma olhada a meio aqui. Meio. Meio, pelo menos um. Meio, meio, meio. Tá entrando... Liga. Ah, tá bem. Ligação, ligação. Ah, podia ter sacado uma flash. Vamos alugar o... Smocar o L aqui. Entraram o Jungle. Tapete tem. Nossa, tem um cara tapete, velho. Muito miado. Boa, Danilo. Carrega eu. Essa 12 tá muito roubada. Tem lá um. Ah, XZ. Alguém quer drop, gente? Não. Ah, não ia dar, mano. Não. Que isso? Que que é isso? O cara tá... Tá arrotando ali. O cara fez um beatbox. Tá falando pra arroto? Ah, não. Não. Easy, vai bangar caverna. Meio tem. Pelo menos dois carroças, hein. Banguei aqui, meio. Vou bangar meio de novo. Banguei meio de novo. Não dá pra ter visão lá. Ah, peguei um meio e morri pro outro. Eles tão virando o A. Eles tão virando o B. L, 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 L. Tem no B, tem no B. É contigo, Danilo. Ah, tem um A. Tem um A. Vou botar caverna. Acho que esse aí tá indo costa. Pega esse ali. Ah, o Gustavo pegou. Tá bem aí, ah. No A. Meio. Meio. Meio, vem cá. O bomb tá arrotando caverna. Nossa. Valeu. Cirúrgico. Beleza, jogou minha AK fora. Queria mesmo. Ladrão que rouba ladrão tá ensinando de perda. Ladrão que rouba ladrão, mamba o meu picão. É o pequeno do Lito. Pequenos delitos. Molotovia primeiro e tu molotovia segunda, Danilo. Ah, foi bom no meu nariz. Eu errei o bagulho. Tem um no meio. Um no meio. Comunista no meio. Mais um, mais um, mais um. Tem mais aqui no tapete. Tem mais? Tem. Banguei. Ah, banguei você, pô. Eu te avisei. Mano, eu tava com o escopio aberto bem na hora. Tá aqui, tá aqui o tapete. Tá tapete. Tá cravado ali. Tem meio. Tem meio. Acho que eles vão entrar a ligação, acho. Ligação L. Ficou ligeiro aí no rato, hein. Ligação, entrou a ligação. Mano, tem L. Tem L. Ah, eu sabia que eles iam entrar coordenados. O L tá ralfado, gente. Vai ter um AWP, eu venho cá, cuidado. O do tapete tá 100%. Já não tá mais. Mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Meu Deus, esse cara tava rafado. Ui. Eu não vou perder pra um cara que tem 170 dólares de acesso, hein. Ah. Oh, vou pescar meio. Oh, alguém tem drop aí? Eu tenho, isso aqui é o quê? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Essa tua AWP é dos 400 reais, ou, Rafael? Não, não. Ah, essa. Meio. Meio, um. Nossa. Bem embaixo. Tem a minha AWP ali no meio, eu venho, em casa. Tem meio. Cadeira, meio. Banes, meio. Boa. Boa, VNK. VNK não. GVK. Muito nome com K. Ah, último, último tá caverna. Caverna, último. Bomba. Caverna. Pega pelo CT. Ah, mais um, ele tá entrando ali, o A. Ah, eu tô rafado aqui, mano. O que você esconde, então? Esconde que o Dalí não tá virando a volta. Vai no shield, vai no shield. Entrou, entrou, entrou. Vai no shield, vai no shield. Vai aí. Nossa, ele foi pra ti, velho. Que cagada, hein? A chance era de uma, duas, 50% da linha. Ele deu a volta. Ele voltou, ele voltou e deu a volta. Vai. Quem? Tu falou, ele voltou e deu a volta. Ah, ele deu uma desvolta. Ele voltou. Ele deu uma volta. Cadê o defuse aí, rapaziada? Ah, eu não tinha dinheiro. Vai lá, o cara compra decoy, não compra defuse. Aí, é foda. Banguei meio. Tem meio. Tem meio, tem L já. Tem dois, pelo menos. Tem um rafado. Tem um rafado. Entrou lá dentro do coisinha lá. Esqueci o nome. É, o buraco alto lá. Moscou, Moscou. Vai, vai no jamba. Xadrez. Boa. Ah, não. É, acho que tem B, né? É igual ou B? É B, eu acho. Bota o nosso terrorista do Ramaz aí, velho. O defuse aí, mano. Easy, pizem. Easy, pizem. Easy, pizem. É B, eu acho, hein? É e meio. Tem B, tem B. Entrando, liga. Não, não entrou, não. Mas tá no meio. Bombe tá B, bombe tá B, gente. Peguei três. Peguei três e meleei mais um. É B? É B, é o último. Ah, meu Deus. Mira de frango, puta que pariu. Entra todo mundo junto, pô. Não vai um de cada vez. Tá, gaulês, gaulês. Não, pô, não brinca não, bô. Eu tenho um estigmatismo. O cara faz minha tela ficar branca. Eu ia fazer o Tik Tok lá agora, ou? Aham, eu vou ter que fazer. Tok. É virar o Om Tik Tok agora.